Fala pessoal aqui do canal, tá tudo bem com vocês? Galera, acessa o primeiro link da descrição pra poder conferir Você que tá procurando adaptador, né, pra NVMe Aproveita pra acessar aí o primeiro link da descrição pra poder ver todos os detalhes Você que tá montando o seu setup, né, o seu computador aí Acesse o link na descrição porque sempre tem boas promoções que a gente tá trazendo aqui no canal, pessoal E você que precisa fazer suas adaptações aí Pra conseguir buscar mais performance com um novo modelo aí de armazenamento, né, o NVMe Então acaba sendo muito legal porque você acaba tendo mais performance pra sua máquina Acaba ganhando mais velocidade porque o tempo de resposta ele acaba sendo bem mais rápido, né Isso que eu acho bem interessante quando você faz adaptações aí pra colocar coisas melhores dentro da sua máquina, né Então deixa o like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, né Tem drive aí pra Windows 8 até 10, também 7 Cara, sensacional mesmo, dá uma acessada, uma conferida aí no primeiro link da descrição Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do canal Valeu! Valeu! Obrigado.